Cheios de romantismo, sucessos que vêm embalando corações apaixonados por todo o Brasil. Apesar de uma década de estrada, quando o assunto é show, a dupla não esconde o seu nervosismo. Vai sempre ser o primeiro da carreira, né? A gente sempre fica meio ansioso, né? Chega logo a hora e a barriga começa a gelar um pouquinho, né? Abreu, que é a hora de passar logo. Amarradas pelo coração. É assim que as fãs dessa dupla pedem bias. Com o olho em seus ídolos, as incansáveis admiradoras não deixam de cantar uma só música. Nos palcos ou fora deles, João Paulo e Daniel estão sempre juntos, principalmente quando matam a saudade de onde tudo começou. Na cidade de Brotas, interior de São Paulo. Pisando nos palcos de sua cidade natal, João Paulo e Daniel não conseguem conter a emoção e agradecem a seus conterrâneos. Eu queria uma salva de palmas calorosa nessa data especial ao principal de tudo, que são vocês, que são com nós para essa noite. Uma salva de palmas, aleluia e vamos! Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amalhado nessa paixão. Rock com muito...